uma vez em êxtase me deparo depois de um sono profundo e com gosto amargo na cama me vejo deitado e com uma leve dor no fundo do peito me levanto tomo banho me arrumo mas de algum jeito ainda sinto algo no fundo do peito tomo um remédio e vou trabalhar já sinto um cansaço apenas por andar como percebeis essa é minha rotina a maioria das vezes eu aguento mas às vezes só com aspirina a cada dia essa dor no meu peito leva embora a minha alegria minha simpatia apenas sobra um casco vazio que está preso em essa minha rotina e minhas próprias mentiras que contam para mim mesmo saio do trabalho vou ao mercado pego as mesmas coisas de sempre mas na saída algo diferente vejo um grupo bastante gente ajudando o morador de rua que estava na minha frente então na volta encontrei um velho senhor que disse tenho trocado por favor estou para casa estou para casa faço o mesmo de sempre mas diferentemente algo ficou preso em minha mente era aquela gente eu vi suas expressões era alegria mas também alívio na semana seguinte a mesma rotina mas na volta encontrei um velho senhor que disse tenho trocado por favor eu iria ignorar mas decidi ajudar na volta para casa me deito na cama dormi pensando no ocorrido e quando acordo acordo maravilhosamente bem disposto e alegre meu dia foi muito bom na volta para casa encontrei com um grupo já havia os visto decidi sair do meu caminho para falar com eles me senti ainda mais feliz com as conversas com as pessoas encontrei e amigos que vi que podia fazer com um objetivo em mente gritei finalmente eu havia encontrado algo que queria fazer que me fazia levantar alegre e disposto e também aliviado pois eu poderia ajudar pessoas e isso também me ajudaria no meu peito não havia mais dor mas sim um conforto e um calor valeu O que é isso?